Gente, Zé Lorota, TV Iracema, nós estamos hoje aqui para fazer uma matéria, mas uma matéria diferente, é de utilidade pública. Prestem muita atenção para que vocês não curtam esse vídeo, mas que vocês compartilhem para que a gente possa fazer a nossa parte. Nós estamos aqui na casa de uma família que, por incrível que pareça, eu já ouvi de tudo, já vi de tudo na minha vida. Mas o que aconteceu com essa família é algo surpreendente e muito triste, porque as coisas tristes também nos surpreendem. E eu queria muito que vocês nos ajudassem. Se alguém levou, se ela desapareceu, ouventura alguém vier encontrar, ou ouvir falar, ouvir dizer o paradeiro dela, por gentileza, entre em contato com a gente, TV Iracema, Zé Lorota, ou para a própria família, nesse telefone que está aí no vídeo. Está certo? Você vai poder falar com Cleodivan, com a sua esposa. Está aí, esse contato que está aí no fundo do vídeo, você pode entrar em contato. Vamos saber aqui o que aconteceu. Meu irmão, há uma comoção na cidade, rádio, carro de som, rede social, e a gente da TV Iracema, se também se comoveu, para vir aqui saber o que aconteceu e por que essa tristeza tão grande na sua família, que a gente já conversou com você, nos bastidores, e a gente sabe que sua família, sua esposa, seus filhos principalmente, estão passando por uma situação muito difícil, muito desgastante, que você está com medo até de chegar a uma criança sua adoecer por falta do que está acontecendo. O que foi que aconteceu, Cleodivan? Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu amigo Zé Larota, bom dia aos ouvintes aí da TV Iracema. Zé Larota, no dia primeiro, a nossa cachorrinha, a gente, por infelicidade, a gente esqueceu ela do lado de fora. A gente fechou a porta, fomos dormir, e nesse dia a gente esqueceu de chamar ela dentro de casa, que toda noite a gente faz isso. E nesse dia a gente esqueceu de fazer isso, fomos dormir, quando foi no outro dia, a gente sentiu a falta dela dentro de casa. A gente já rodou o campo todinho procurando ela, e até agora nós não encontramos. Já colocamos a recompensa já para quem encontrar ela, ou quem estiver com ela dentro de casa, nos devolver, porque nossos meninos estão sofrendo muito por causa dela. E ela é como se fosse um membro, na verdade é como se fosse não, ela é um membro da nossa família. Tanto ela como nós temos outro gatazinho também, que a gente trouxe de São Paulo quando a gente veio. E é parte da família. Então, essa que está aí nas fotos do vídeo, qual o nome dela? Ela se chama Mel. Se ela for passando em algum canto, ela manca da perna, ela manca da perna, o rabo dela não é cortado, ela é troncadinha, a cabecinha dela é pequena, o funcinho dela também. E ela tem como nome de Mel. Se você chegar perto dela e chamar Mel, ela vai chegar perto de você. Ela não... Quer dizer, agora eu não sei por onde ela andou, se ela ficou bravinha, alguma coisa, mas ela não é brava. Ela chega, fica perto de você, se você chamar pelo nome dela de Mel. Se ela correr, ela manca de uma perna, ela fica pulando, mancando da perna, que ela tem um defeitozinho na perna dela, entendeu? Então, gente, é isso aí. Além das fotos, das imagens da Mel, vocês também têm uma maneira ainda de identificar. Uma maneira melhor, como foi falado pelo Cleusvan, ela manca de uma perna, ela corre mancando, então fica fácil. E aqui, para a gente... Para você ver como o drama é sério, que às vezes quem não dá valor ao seu cão, quem não dá valor a um cãozinho, acha que isso é um absurdo. Mas não é não, gente. Olha aqui a situação. Nós estamos aqui com a esposa do Cleusvan. Minha amiga, a situação para você parece que tem sido muito difícil, não tem? Tem sim. Eu não vou nem conseguir falar muito, porque é mesmo que isso é um filho para a gente, ela. Mas, pois, faça um apelo para quem estiver com a Mel agora, ou quem vier a ver ela, que a gente pede a Deus para que não tenha sido raptada, para que não tenha sido levada. A gente pede a Deus para que ela esteja por aí perdida e que nós vamos encontrar, com certeza. Porque o povo é bom e eles vão compartilhar e nós vamos encontrar. Faça um apelo para quem está com a sua cachorrinha. Essa pessoa que está com a cachorrinha da gente, eu peço que devolva, porque ela é um membro da família da gente. Ela é mesmo que ser uma criança aqui em casa mesmo, porque ela é muito bem cuidada. A noite eu fico imaginando assim, se ela está passando frio, por que a gente enrolar com ela para ela não passar frio. Eu quero que toque no coração dessa pessoa que está com essa cachorra e devolva para a gente. Porque tanto está sofrendo eu, como meu marido, como as crianças estão sofrendo também. É isso aí, gente. Está sendo feito o apelo. Nós estamos aqui, aqui do lado está o filho dela, que nem quer falar também, porque ele também está sentindo muita falta. Teus filhos têm quantos anos? Tenho um de 10, a menina de 15 e tenho um de 17. O Cláudio Zan estava me dizendo que tem um que está sentindo mais do que os outros. Qual o nome dele? Cauã. É o mais novo? É o mais velho. É, ela era mais apegada a ele. Pronto, gente. Nós estamos aqui na casa dessa família, uma família humilde, família de trabalhadores, honestos, que vivem a vida com a mais perfeita, na mais perfeita harmonia de uma família comum, podemos dizer assim. Inclusive, eles ofereceram uma recompensa de 500 reais para quem devolver a mel. Ó, 500 reais pode ser pouco para você, mas para essa família é muito. Só que não significa nada se devolverem a mel. Zé Lorota, para a TV de Açama. Zé Lorota, para a TV de Açama. Música Amém.